Existe uma história que o Amaral contou. Não sei se você viu esse comentário do Amaral. Falava que o Alex peidava pra caramba. Pô, pelo amor de Deus. Rapaz, mas como que você ia falar pro homem, né? Deixa ele aí, peida aí. Eu nem acordava, cara. Eu saia de ponta de pé assim pra não cuidar o homem. O Amaral contou isso daí, cara. Eu acho que ele falou na ESPN, cara. Pai do céu, o Alex... Olha, quem conhece o Alex a gente sabe, cara. O cara extrovertido, um cara espetacular. De um coração enorme, sabe? Um cara que é solidário. Sempre foi solidário como jogador. Agora também como treinador também. Um cara muito bacana, sabe? Não, mas meu Deus, cara. O Alex... A hora que ele ia dormir, eu falava assim, ó. Dorme bem. Fica tranquilo. Eu até baixava a televisão ali. Já tinha vezes que eu nem ligava. E ele tinha o costume de falar o seguinte. O Alex pegava assim. O costume falava assim pra mim, ó. Vou dormir aqui. Vou sonhar aqui. Vou fazer um gol assim, ó. Vou dibrar o cara. O cara vai vir. Vou dar um corte pra esquerda. E vou mandar lá na gaveta. Eu sou acostumado a fazer gol com esse time. Eu falei, ah... Não ouvido que esse cara vai fazer isso aí, cara. E eu ficava ali, né? Ele só tinha comentado comigo, né? Meu, chegava no jogo. A facilidade que ele tinha era impressionante, né? Ele deixava o futebol fácil, né? Você assistia... Era um cara que era legal de ver ele jogando, né? Era gostoso, cara. A gente que convivia com ele... Porque é o seguinte. Uma coisa é você ver o cara nos jogos. Outra coisa é você ver o que ele faz no treino. Aí você vê o tão impressionante que é o jogador. Porque você fala assim, pô, ele fez aquilo ali no jogo. Talvez você arrisque uma coisa no jogo e você fala, pô, só tinha aquilo ali pra fazer. Mas no treino, você fala, pô, eu faço sem errar e tal. Mas ele fazia com uma naturalidade. Então, esses jogadores que fazem isso aí no jogo e fazem no treino, aí você vê a grandeza do jogador. A qualidade que o cara tem. Sim. Então, foi um cara espetacular. Agora, o Alegre gostava muito de forgar na gente, né, cara? Ele gostava muito de fazer a gente buscar água. Tomava uma água com gás. Busca água lá. Busca água aqui. Ô, Juvenil, pega lá um negocinho pra mim lá na cozinha. Nossa, Juvenil, verdade. Isso é o termo que os caras usam. Pão com ovo. Juvenil, pão com ovo. Mas é um cara fantástico. Um cara espetacular. Você acabou de assistir um corte do Se Liga no Pod. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, o seu comentário. Ative o sininho para mais atualizações. E nos siga nas redes sociais. Tchau.